Música E aí meus amigos, beleza? Eu sou o T-Civ e sejam muito bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo Da nossa série de Pokémon Treinadores Essa série é linda de maravilhosa que vocês tanto curtem Então se você apoia essa série, se você curte essa série Já deixa o like, é o que é muito importante E é novo, já se inscreva Já se inscreva Já se inscreva e ativa o sininho da notificação Que isso é muito, mas muito, muito importante, beleza? Hoje, rapaziada, eu irei aqui Fazer um desafio para o riquinho O riquinho é o único cara que está aqui no servidor Então o que eu quero fazer, mano? Eu quero fazer uma aposta com ele Valendo tudo o que ele tem E é isso Eu ia falar tudo o que ele tem e tudo o que eu tenho Mas eu acho que ele não tem 1.600 dólares não Mas enfim Bom, eu acho que o riquinho Não tenho noção Mas eu acho que o riquinho Eu acho que ele é um dos Que Mais está sem grana Mais sem dinheiro, né? Eu estava querendo ajudar ele, tá ligado? Porém Isso eu não vou fazer agora, nesse episódio Mas vocês podem comentar aí Mano, comentem um valor Aí Aqui nos comentários Mano, comenta um valor Que a gente pode presentear O riquinho com algum valor Então comenta o que é muito importante, beleza? Mesmo se a gente estiver com grana ou não Eu quero presentear o riquinho com um valor Então comenta aí aqui embaixo Sei lá 600 dólares 200 dólares E você curte o comentário de quem escreveu Beleza? Que isso é muito importante, fechou? Porque a gente vai presentear o riquinho Porém No episódio de hoje A gente vai desafiar ele Valendo 100 dólares Então se ele perder 100 dólares pra gente A gente vai pegar Sim Porém no episódio de que vem A gente vai fazer uma surpresa Pra ele, beleza? Deixa eu aqui também Algumas apricornas minhas aqui assando Né? E também Do último episódio A gente tem aqui alguns trigos Pra gente ir lá E vender, né? Aqui não tá grande Porque eu acabei de colocar Então não vai crescer tão rápido Porque eu não mexo no servidor hoje Mas enfim Sem problema A gente tem bastante pão aqui E também Eu vou ver com o riquinho Se ele tem batata Pra vender pra gente Porque vocês comentaram bastante Pra me vender No caso Batata Porque batata tá muito mais grande Porque com trigo Eu uso 3 E com batata Eu vou usar 1 E eu vendo Querendo ou não Acho que é o mesmo preço Só que barato É mais barato Então acho que vai valer Bem mais a pena Muito obrigado Pelo comentário Porque eu realmente nem percebi Mano Eu fiquei mosquei demais Enfim Estamos aqui com 64 pães 54, né? Aqui não vai ter como a gente vender Porque tem que ser um pack certinho E também acho que não vou ter trigo suficiente Pra poder fazer um pack, né? É Não vai ter como Mas é mais uns 14 Pra poder dar certo Enfim, mano É... Cadê? Vamos lá vender Eu tenho algumas apricornas pra coletar Eu vou coletar essas apricornas aqui Eu vou deixar já esquentando Pra já deixar no esquema Tá aqui Pega, pega, pega Mano Eu tenho o costume de não ficar pegando Essas apricornas Deixar elas aqui E eu tenho que ficar coletando Só que eu sempre esqueço, mano Eu sempre... Ah, metapode Dá licença, né, mano? Toma um flame aí Pra você ficar quentinho Ficar quentinho Tá, vamos lá então Coletamos aqui Tem um pouco das brancas aqui também Na verdade não tem não Tem pouca da branca Da vermelha tem? Eu vi a cheia da vermelha também Não tem tanto Tem um pouquinho Mas não tem tanto Vamos coletar aqui Beleza? Bem rapidão Bem ligeirão Vamos colocar pra esquentar E vamos atrás De vender esse Esses apricornos Que a gente já tem E também ir atrás Do riquinho Pra gente fazer o desafio Pro riquinho Não sei se ele vai aceitar Não sei como é que tá As condições do riquinho Né? Porém, assim Se ele não aceitar a batalha Eu não vou presentear ele não, galera Só se ele aceitar Porque, né? Olha, esse aqui vai ter a batalha Seria interessante, né? Vamos colocar pra esquentar aqui Beleza Tá tudo esquentadinho Tudo esquentadinho Por que eu tô com duas carteiras? Oxe, duplicou Nossa, minha carteira foi duplicada, mano Que doideira Depois eu tenho que jogar isso aqui fora Não pode não Porque é um bug É um bug Tá, o riquinho tá aqui Mas não quero ele agora Depois eu tenho que jogar a carteira fora Porque aconteceu um bug de duplicar a carteira E não vou abusar de bug Enfim, vamos lá, então Vamos vender aqui Nossas coisas E vamos ver quanto de dinheiro Que a gente vai receber Com isso aqui Eu chuto que vai dar uns 400 dólares Uns, sei lá Uns 500 dólares Por aí Cadê? Vamos lá Pior que tu mandou Todo episódio eu tô vindo aqui vender, né, mano? Uma doideira Eu vou ter que fazer isso aqui em off Acho que vocês não curtem tanto Ficar vendo e vendendo aqui as coisas Enfim, vamos coletar aqui, ó Mas essa vai ser a última vez Que eu coleto dinheiro em vídeo Porque senão vai ficar muito chato Toda vez eu vim aqui no banco Pra coletar dinheiro, né Bom, vamos lá De branco eu também não tenho muita pra vender Né, e da azul, mano, é o que eu mais tenho, velho Plantação da azul é o que eu mais tenho, mano Vamos lá, então, coletar aqui do que a gente pode Aí a gente tem aqui mais umas 20 Pra vender aqui, ó Beleza Vendendo rapidão Beleza, ó Deu um pack Beleza, fechou E aqui mais um pouquinho Beleza Vamos ver quanto ele vai dar pra gente A gente tá com 1.600 1.700 É, deu uns 200 dólares Deu uns 200 dólares É, tá suave Não tá tão roubadito Tá, aqui a gente pega aqui Beleza Não dá pra vender mais Não, não dá pra vender mais Ah, esse ambiente não dá pra comprar Mas acho que Esse ambiente eu não vou comprar não, mano Esse ambiente eu não vou comprar não Tá, enfim Vamos então colocar esse dinheiro aqui na carteira E vai dar uns É Vender pão também não é muito valido Não vale muito a pena não, mano, né Vender pão O que vale a pena realmente é vender as batatas, mano Vale muito mais a pena Bom Vamos lá, então, atrás do riquinho Vamos atrás do riquinho Cadê o riquinho? Cadê ele? Ó, tô vendo o nick dele aqui, ó Aqui atrás da cidade Opa, ele vai vir pra cá Ele vai dar a volta Cadê ele aqui, ó Riquinho Riquinho Riqui 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 Riquinho Cadê ele? Ele tá com o chat ativado Ele tá vendendo o item, mano Ai Riquinho do céu Eu quero falar com você Ele tá vendendo os itens dele Ah, oba E aí, Tessive Tudo bom? Opa, eu tava te chamando aqui no chatzinho Você não me atende? Ai, eu tô sem chat Nossa, eu te vejo Nossa, porque você não quer ver? Eu te chamei de Rick e Riquinho Rickmore, Riquinho Enfim Riquinho Oi Quero te fazer uma proposta, meu querido Uma proposta da boa Ó, se for da boa mesmo eu aceito Mas se for alguma coisa pedindo algo que eu tenho Porque eu não tenho nada Eu tô o cara mais pobre aqui da série Nossa, tá me chamando de interesseira? Não, não tô chamando Mas vai saber, né? Porque tem gente que é, entendeu? Mas eu quero achar que eu mesmo Eu sou interesseiro Ih, rapaz Mas o que que acontece, Riquinho? Eu quero desafiar pra uma batalha Pokémon Valendo tudo o que você tem Tudo? Tudo? Eu tô um pouco pobre Acabei de vender uns negócios Eu acabei de Achar que eu tava um pouquinho melhor Quer ver? Deixa eu só ter uma ideia de quanto que eu tô agora Eu tô com exatamente 186, velho Eu tô com pouco dinheiro Eu tô com muito pouquinho Tá com 186 dólares Aham, exatamente Eu tô bem pobrinho, eu decido Então... Ó, você não quer apostar 186 dólares? Mas... Por que que faz assim? Pensa pro lado bom Se você ganhar, você vai ganhar mais 186 Vai somar Vai dar uns 30 e pouco É interessante porque eu quero comprar um negócio que é meio carinho Olha... Oi? Eu também tenho isso aqui, ó Não sei se isso aqui importa pra você, ó O que é isso? Mas ó, tem um discozinho aqui É um disco pra tu treinar teu Pokémon Que TM? Que TM que é esse? É o TM88 Plucky Eu não sei se é bom, não Plucky... Nem eu sei se é bom Mas, Henrique Vai aceitar meu desafio? Vai querer? Não vai querer? Ah, quer dizer Eu aceito Porque se eu perder qualquer coisa Eu vendo depois E consigo mais dinheiro Porém, só uma pergunta Você sabe onde que fica Um lugar pra rilar o Pokémon? Porque eu... Literalmente Meu Pokémon tá morto Sei aqui, ó Siga meus bons, meu querido Aqui não tem Pokémon? Do ladinho É aqui? Aqui, ó Ah... Eu pensei que era só no hospital Mas eu vou falar um negócio pra você Você ter se vi que eu Não tô com muito Pokémon forte, não Tipo... A gente tem que entrar em um acordo Em questão de Pokémon Vai que tu tá com o Raikwaza aí Não, pera Mas nesse nível... Não fala nada Nesse nível, não Quantos Pokémon você tem? E fala os níveis deles Eu tenho o Charizard Que é nível 36 O Ghast Que ele tá 22 O Larvesta Que tá nível 9 E o Sisleped Que ele tá Level 22 Porém, eu não pretendo usar ele ainda Entendeu? Eu quero deixar ele Eu vou deixar ele aqui no PC Porque eu não quero... Então, no total Você tem quantos Pokémon? Tem uns 6 ou 5? Não, eu tenho 3 Ah... O Charizard O Ghast E o Larvesta Certo, ó Eu vou te dar duas opções de batalha Pra gente fazer Um Que você usa os seus 3 Pokémons E eu uso os meus 5 Pokémons Ou dois Os dois fazem a batalha Com Pokémon do mesmo nível Aí vai dar sua decisão Do mesmo nível, eu acho Pra ser mais... Mais justo É, pra ser mais justo Beleza, então Então eu vou guardar aqui meus... Quais são os níveis do seu Pokémon? Os que eu tenho aqui são o nível 19 21 25 21 e 22 Fala aí os níveis É 36, 22 e 9 Então eu vou pegar aqui um de 22 Ou de 21 Acho que um... Um, pera... Tá, calma Pera aí, vamos lá Vamos fazer uma melhor de 3 Vamos fazer uma melhor de 3 Melhor de 3, beleza, então Ó, quer saber? Você quer ir pra algum outro lugar? Tipo... Tem uma arena pra quebra a gente lutar? Hum... Não tem, infelizmente Mas tem um lugar mais plano Que é melhor do que batalhar aqui na cidade, eu acho Pode ser Ah, mas... Batalhar na cidade é legal aqui, ó Que nem no GBA e tal Aqui na cidadezinha Ah, então fechou Eu queria ter encontrado algum... Algum lugar pra batalhar Na verdade eu tinha o TP Que é meio que se fosse um centro Pra gente pegar a insígnia, sabe? Só que eu acabei perdendo o TP de lá Ah... Bom, vamos aqui mesmo Então... Seus pokémons aí Seus dois aí Aqui nível mesmo Só pra confirmar novamente É... 36 e 22 Deixa eu tirar o lá Ah, não, pera Mas é o nível... Pera, 36 e 29 Nível 20 e 19 Sei lá Eu peguei o meu nível 19 e 22 É que tipo assim Eu tenho 36 e 22, entendeu? 36 e 22? Ah... E o outro eu não quero usar Porque eu tô com medo de evoluir ele, entendeu? Tá, então pode fazer o seguinte No caso eu tô com 1 de 9 e 1 de 22 Eu posso colocar o meu 25? Eu vou usar 3 no caso Pode, pode Pode, pode Tá, peraí eu não vou fazer Eu vou trocar aqui Só pra mim garantir Então é o melhor de 3, riquinho Melhor de 3? Então, fechou Eu tô com medo de ser o Charizard Porque não tem nem o Pokémon Neo 36 Então pra me dar um dano bom Vai ser ruim, né? Não, fica tranquilo Meu Charizard tá com nível bem baixo Então... Quer começar já? Melhor de 3? Melhor de 3 Melhor de 3 Vai, joguei Joguei também Foi Boa Nossa Esse teu Pokémon aqui Eu já fui contra ele, véi Ah, mas ele tá nível 21 É pregosa Olha Olha o tanto dano que deu Mas tu me coloca pra dormir Mas ele tem um Water Gun Mas o Water Gun não é muito eficaz Olha o pouquinho que tirou Esse aqui... Mas assim, ó Agora... Aí, ó Deixou de ser efetivo o meu ataque Ele vai matar agora, ó Ele vai acordar Não mata Eu tô dormindo Ai, vai Ó, aí Ela acordou bem na hora Nossa, véi O problema é que o meu Ghast Eu não sei mexer com ele, véi Ai, mano Hitkill Já era Mano, que não fique... Boa Hitkill, mano É A Charizard realmente Tá bem apelão Tá bem Mas a Nature dele não é uma das melhores Porque, se eu não me engano, é dócil, né? Melhor Nature É... Não sei te dizer, Riquinho A Nature desse aqui é... Gentile Deixa eu ver É, Gentile Vamos lá Vamos pro segundo round Eu acho que é legal tirar esse aqui E trocar por esse Mesmo que ele seja um pouco mais fraquinho Vai Vamos lá Segundo round Se quem fizer... Se eu ganhar agora, eu já ganhei Se você ganhar agora, você ganhou Você vai ganhar 186 dólares Ah, então perfeito Então vamos Ai, pelo amor de Deus Ataca primeiro Essa borboletinha é chata, véi Ah, mas dá Hitkill, véi Dá Hitkill Meu Pokémon, ele nem tá tão forte, gente Sério, de verdade É uma diferença grande A defesa do meu Pokémon, ele é uma porcaria Você não tem noção Nossa senhora Se você tivesse algum Pokémon Que me calterasse Tu poderia me colocar pra dormir Não, é que se... O Briony, ele caltera Porém, o Briony tem um Water Gun Que já não é um golpe muito forte Tá com uma diferença muito grande de nível Tá ligado? Então, se eu ver Se eu ver Fica bem ao pé lá Já era Cortado na minha casquinha Não vai aguentar nada Ai Mas a gente pode negociar alguma coisa É pra eu te dar também, né Caso eu ganhasse aqui Interessante Matei Ah, matei Caraca Esse seu Charizard tá bem forte Vamos fazer uma batalha sem esse seu Charizard Joga ele por último Joga o Charizard por último Primeiro... Ai, ai eu só vou correr Só tem dois, né É verdade No caso, se eu derrotasse o Charizard Shugash não seria tão problema Peraí Vamos fazer um teste Quero fazer um teste Pode jogar o seu Charizard Vai Ai, agora eu tô ganha, tá ligado? É, agora eu tô ganhando Deixa eu fazer um teste aqui Beleza Eu tinha um ataque Que eu acho que ia ser efetivo Contra a tua borboleta Só que eu não sei Não, mas já dá bastante efetivo Já Não, mas tipo Seria mais efetivo ainda Não sei Tá, deixa lá Uma com a Crabrione Ai, segura Nossa Nossa, agora foi um golpe muito forte Tá, a Bruna ela consegue colocar o Charizard pra dormir Mas Ela não tira tanto, tanto dano Não é tão super efetivo Eu precisaria de um hype De um Hidropump Eu Uma coisa que dá bastante dano No Charizard é o Dragon Rage também Dá um dano do caramba É Agora eu tô com o primeiro, mano Deixa eu ver um Islayer Eu tô dormindo, véi Que ódio Ela não deu um golpe muito bom Mas mesmo Ah Não, não vai Tá bem forte o Charizard Eu acho que se tivesse no nível mais comparável Acho que a Bruna trancaria Que ela não tá trancando Você quer 100 só pra testar? Eu vou tirar ele e vou colocar o Larvesta Que é level 9 Ah, não Mas aí vai ser muito Cuidado Mas ô Riquinho Você tá com os pokémons já No nível 25 e tal Pro torneio do João? Oi? Pro torneio do João Tá sabendo do torneio? Não Não, não sabia de torneio nenhum Que torneio é esse? Não Cadê quem? Não Aqui ó O inscrição Copa Pokémon do João Só que Regra é falar com o João Tem que falar com ele Mas é tipo assim Você tem que ter Acho que são Acho que são Dois ou três pokémons Nível 25 Pra poder participar do torneio E o valor é Acho que 300 dólares Mas tipo assim Se você perde Você Perde os pokémons? Como que funciona É tipo uma copa Você vai apostar 300 dólares Na chance de ganhar 2.500 dólares Acho que é 2.500 o valor Não sabia dessa não Eu acho que é até um pouco interessante Mas ô Tessive Eu queria até falar com você Se você queria fazer um Meio que um negócio de aliado Porque Eu descobri um cara aí Que ele vai ter um pokémon muito forte Entendeu? Quem vai ter um pokémon muito forte? O Tufiki O Tufiki Tá Hum Interessante Tô interessado nessa proposta Como assim? Explique pra mim melhor Ah eu não sei É tipo assim Porque eu não tenho muita coisa Entendeu? Aí a gente poderia Negóciar alguma coisa Não sei Mas agora eu fiquei tipo Curando esse pokémon forte dele Que pokémon que é esse? Eu não sei se eu posso falar Porque eu acho que ele vai gravar um vídeo Sobre isso Sabe? Mas Então depois você me fala Então depois você me comenta aí Mas outra coisa aí Que eu queria falar com você também Ah é seu 186 dólares Verdade Você tem Você pode tirar o seu dinheiro Da sua carteira aí Só pra me separar o dinheiro certinho Pra tu? Aham ok Isso Aí peraí Pega teu dinheiro Pega teu dinheiro Tá Pera Ai que isso São 186 dólares Deixa eu Exatamente Deixa eu pegar aqui Aqui Ah peraí Acho que eu peguei moeda sua ainda Não tô com moeda Acho que tô com moeda sua Acho que não Acho que não é meu Eu acho que é seu Qualquer coisa eu vejo depois É 186 mais 186 Eu não sei quanto que dá Tá Vamos lá então Deixa eu ver quanto que vai dar aqui Hum Peraí Estou separando aqui Vai Eu vou deixar com isso aqui Ó Tá É Pra dar 372 Se passar Ó Ah Deu 200 Então É Não tem problema Não pode ficar com 200 Então Porém Eu queria saber se você tem aí Batata pra me vender Ah Não Eu posso te dar É batata crua ou assada É Crua 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 Aqui ó 52 Toma Ah Lô Lô Obrigado Aí Eu também tenho Eu tenho mais um pouquinho aqui Quer ver ó Deixa eu te mostrar Já tá bom Fica suave Fica suave Ah então beleza Muito obrigado Mas ó Estou interessado na proposta sim Então qualquer coisa a gente conversa um pouco melhor sobre isso Dá pra gente negociar Pode ir pra Beleza então Fechou A gente negocia tudo certinho O que que a gente pode fazer na parceria E é isso daí Beleza meu querido Falou Falou Então é isso rapaziada Conseguimos aqui nossas batatas Perdi pro Riquinho né Mano Tá uma diferença gigantesca né Vamos dizer assim que foi meio Não foi uma batalha justa Mas sem problema Sem problema Sem problema ele ganhar Nunca já dei um valorzinho pra ele Porque o Riquinho também tá precisando Porém mano Comentem aí que a gente vai dar um dinheiro pro Riquinho Mesmo assim A gente vai presentear ele Então comentem um valor aí ok E agora a gente tem batata pra gente vender né mano Agora tem batata pra gente vender Então vai ser um pouco mais interessante Vamos dizer por assim Tá ligado Então nas próximas plantações Depois que essa crescer aqui Porque eu não vou desperdiçar esse tempo que tá aqui Depois que crescer Eu vou começar a plantar essas batatas aqui Pra gente poder ganhar uma boa grana né Mas enfim Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like É muito importante Se é novo aqui no canal Já se inscreve Ative o sininho da notificação Que é muito importante Segue também no meu Instagram Que é UnderlineTcim Tá aqui na descrição do vídeo Segue lá que é muito importante Beleza Não esquece que sai vídeo aqui no canal Todos os dias Às 11 e às 16 horas Muito importante Sai Pokémon Treinador às 11 E sai preso em alto mar Às 16 horas Então se você não assistiu Se você não acompanha essa série Mano acompanha que tá muito show Beleza É isso Um grande abraço Falou e até o próximo vídeo Tchau Tchau